Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer não estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de algumas dicas que você deve seguir para comprar uma PCP usada. Olha a expansão que dá o chumbo Slug Ponta Roca, Estrela de Prata dos 32 Grays. Pessoal, esse vídeo é um oferecimento dos chumbos Estrela de Prata Slug de 32 Grays que foi desenvolvido para magazines, tá bom? Para você designar em magazines de armas de PCP. Em especial a T4410, BT65, que são os menores magazines que eu conheço. Esse chumbo tem uma expansão fenomenal a 25 metros, fura, latão. Ele é um espetáculo mesmo em armas de baixa potência. Então é um chumbo de precisão que tem bastante peso e cicla no magazine. Se cicla na T4410, vai ciclar na sua carabina com magazine também porque ele é feito para o menor magazine que eu conheço, que é o caso da T4410. Um amigo meu entrou em contato comigo perguntando quais seriam as dicas que eu dava para ele para comprar uma carabina de PCP usada. Eu já comprei muita carabina de PCP usada, já modifiquei muitas carabinas de PCP usada. Primeiramente, pergunta se é uma arma de primeira mão, ou seja, se ele é o primeiro dono da arma. Porque se ele já for o segundo, terceiro ou quarto, você tem que desconfiar que pode ser uma arma com algum vício. O que é algum vício? Alguma coisa indesejada no qual nem o primeiro dono conseguiu gostar e nem o segundo dono conseguiu gostar. Então se for de primeira mão, né? Tipo, se você está comprando de segunda mão, ou seja, você vai ser o segundo dono dela, provavelmente não tem problema algum, mas se já é o segundo ou terceiro dono, algum vício essa arma tem. Então quais são as perguntas que você deve fazer? Primeira coisa que tem que fazer é pegar a arma na mão e ver se está tudo funcionando. Se for uma arma com um magazine, veja se está ciclando, se todo o chumbo cicla, né? Se ele faz todos os disparos. Verifica se a trava de segurança está funcionando. Verifica se o gatilho está em condições usuais, né? São as três coisas mais importantes que você tem que verificar. Outra coisa que você deve perguntar para esse vendedor de uma carabina PCP usada, se ele já fez alguma manutenção nessa arma. Se ele já fez trocas de o-ring, se ele já limpou o cilindro da arma. Por que eu falo isso? Porque dependendo das condições que esse usuário utiliza a arma, ou a quantidade de tempo que ele tem essa arma, nunca foi feita uma manutenção, precisa ser feita manutenção no cilindro, tá bom? A arma pode estar riscada, ela pode ter algum defeitinho externo, aparente, mas internamente ela tem que estar perfeita. Não quer dizer que a arma está riscada, que ela tem algum defeito. Você tem que verificar as peças internas, principalmente cilindros. Se foi feita manutenção, se foi feita limpeza. Dependendo do tempo que essa arma tem, olha só uma coisa que é muito importante vocês saberem. Todo cilindro de ar pressurizado, cilindro de PCP, precisa ser feito teste hidrostático. Para verificar se o cilindro tem condições de continuar sendo utilizado. Por que? Porque vai muita pressão. E se a pessoa nunca fez uma limpeza, pode estar cheio de ferrugem, pode estar cheio de água, pode estar cheio de sujeira. Então essa é uma coisa que tem que prestar bastante atenção. As armas de PCP, você vai achar vários modelos. Dê preferência para modelos que sacam o cilindro da arma. Porque é mais fácil você dar manutenção e é mais fácil você fazer a substituição desse cilindro caso ele tenha algum problema. Por exemplo, a T-4410, o cilindro aqui saca fora. Você consegue fazer toda a sua manutenção sem mexer no mecanismo da arma. Uma arma que já é o próprio cilindro, é o bloco da arma, você já não consegue. Uma pergunta muito importante que tem que fazer para o antigo dono dessa arma, né? Qual é a pressão que você usa? Porque, por exemplo, a T-4410 é para 200 bar. Se esse usuário falar que não, eu uso 200 bar, então está dentro da especificação da arma. Mas se ele, por exemplo, por um motivo responder, não, usa 250 para dar mais rendimento, ou usa 250 para dar mais força, você já deve ficar com a pulga atrás da orelha. Se a pessoa fez isso uma vez só, não tem problema. Mas se a pessoa faz isso frequentemente, o cilindro, a possibilidade dele estar deformado é maior. Se é uma arma que você saca o cilindro, que você consegue tirar o cilindro da arma, beleza, você compra outro cilindro, você adquire outro cilindro, faz alguma modificação e você consegue utilizar essa arma sem problema algum. Mas se for uma arma que o bloco da arma é o cilindro, vou dar um exemplo. Sumatra. Sumatra, o bloco dela é o próprio cilindro. Você não consegue substituir esse cilindro. Então, se esse usuário estiver usando pressões de 250 bar, 300 bar numa arma que é para 200, a tendência desse cilindro é deformar e você não achar nenhum cilindro para substituir. Então, a preferência minha, quando eu vou comprar uma arma usada, é com armas que você saca o cilindro porque você tem um custo menor de substituição. Outra coisa, por exemplo, verificar se essa arma tem bastante peças de reposição no mercado. Por que eu falo isso? Por exemplo, a T-4410 usa um manômetro chinês, que é o M10, você pode comprar na China por 40 reais. A Sumatra, o manômetro dela custa 400 reais e você não acha, tá? É difícil você achar um manômetro de Sumatra. Eu tenho uma Sumatra com manômetro danificado, está funcionando, mas está danificado, eu não consigo fazer distribuição, e nem vou fazer distribuição porque eu não tenho coragem de tirar 400 reais do bolso para colocar apenas um manômetro. Você tem que prestar atenção nessas peças. Se você tem peças de reposição com bastante abundância no mercado para você fazer as substituições se você for preciso fazer. Por exemplo, a T-4410, existe bastante cilindros de reposição no mercado e mesmo que você não queira utilizar os cilindros dela original, você consegue fazer uma modificação que fica barato, que é a modificação de cortar a coroa e colocar um cilindro chinês. Eu já fiz isso no BT-65 e funciona perfeitamente. Você acaba altizando a arma com 300 bar, com válvula reguladora, fica show de bola. E fica barato fazer essas modificações. Mas uma arma, por exemplo, que o bloco dela é o próprio cilindro, quando eu falo bloco dela é o próprio cilindro, o mecanismo de gatilho, o mecanismo de disparo, é no cilindro de ar comprimido dela. Essas armas você tem que ter mais critério para comprar. Saber de quem você está comprando. Se é uma pessoa que sabe utilizar essa arma, se nunca excedeu as pressões, se sempre fez as devidas revisões, as devidas limpezas, porque é muito importante isso, para você ter uma vida útil maior na sua arma. Uma arma bem cuidada, uma PCP bem cuidada, essa aqui já vai fazer quase 10 anos estar comigo, nunca me deu dor de cabeça, porque eu sempre faço limpeza de cilindro, faço limpeza completa, eu sei desmontar, faço isso. Mas muitas vezes você não sabe fazer. E se você não sabe fazer, a tendência de acontecer algum problema e você ter de gastar com um armeiro, porque geralmente os armeiros ficam em regiões metropolitanas. Você tem que despachar uma arma dessa para São Paulo, por exemplo, fica caríssimo. A mão de obra é cara. Então você tem que saber de quem você está comprando, se está tudo certinho, bonitinho, foram feitas todas as limpezas, se nunca deu problema essa arma, se é de terceiro ou quarto dono. Vou contar uma história para vocês, não vou contar o nome do santo. Chegou um cliente com um cilindro, que é o bloco da arma, e estava com o percursor estourado dentro da arma. Ele colocou 250 bar, e foi atirar o percursor, estourou lá dentro da válvula disparadora, e nem saiu o ar, e nem funcionava a arma. Ele chegou em mim e falou, você faz a revisão para mim? Eu falei, faço a revisão para você. Eu passei a mão no bloco da arma, assim que era o selinho, estava todo andulado, todo andulado, ou seja, ele já estava querendo estufar, já estava deformado. Eu perguntei para ele, se era a primeira vez, que ele tinha colocado 250 bar nessa arma, ele falou que não, que ele sempre utilizou com 250 bar, por isso que danificou o percursor. Aí ele perguntou para mim se eu queria comprar, ou perguntou para mim se eu vendia para ele. Como que eu vou vender uma arma dessa, ou como eu vou comprar uma arma dessa, que é de bloco único, que está com um cilindro todo deformado? Você olhando a olho nu, você não vê, mas você passa a mão assim no cilindro, você sente as ondulações, ou seja, esse cilindro já foi estressado, esse cilindro já foi excedido as pressões dele, várias e várias e várias vezes. Como que você vai comprar uma arma dessa, ou como você vai vender uma arma dessa, que mais cedo ou mais tarde, pode dar problema na mão de outra pessoa. Então, tem que tomar cuidado com armas, com cilindro, que é o bloco da arma. Se é uma arma que o cilindro saca, show de bola, você faz a substituição do cilindro, não fica caro, mas, se for uma arma de bloco único, cilindro único, já complicou a sua vida. Então, é melhor você não comprar. Isso é uma coisa fundamental na compra de uma PCP usada. E ver se ela tem peças de sobressalente. Porque, às vezes, você paga muito barato numa arma de PCP usada, mas, às vezes, ela tem vícios. Ah, que são esses vícios? Às vezes, o usuário usava outros tipos de chumbo, que não era recomendado para ela, usava outras pressões, que não era recomendado para ela. Isso causa dano com o tempo na arma. Então, assim, eu tenho essa arma aqui há 10 anos, nunca me deu dor de cabeça. Por quê? Porque eu sou um cara cuidadoso. Eu sou uma pessoa que cuida de arma. Uma pessoa que compra uma arma minha, pode ficar sucedado. Mas não sou eu, tem várias outras pessoas que não sabem como utilizar a pressão ou utilizar uma PCP. Então, são perguntas que você tem que fazer. Basicamente, é isso. Ver se essa arma tem bastante peça de reposição. Se esse usuário sempre fez revisão nela, se não fez, faz quanto tempo que ele não fez, e se ele nunca excedeu a pressão desse cilindro. Uma vez só, duas vezes, não tem problema. Mas se ele excede a pressão do cilindro várias e várias vezes, com certeza danificou o cilindro. Sempre vai ter algum problema. Principalmente se for uma arma que estoura o O-ring com muita facilidade. Os O-rings estão nos cilindros para segurar a pressão lá dentro. E são geralmente onde você vai sentir esse calo, vamos dizer. A T-44, por exemplo, ela tem um pequeno calo aqui e um pequeno calo aqui. Mas por que é esse calo? É por causa da usinagem do cilindro. Mas no meio do cilindro não pode ter nenhum calo, não pode ter nenhuma deformação, não pode ter nenhum ponto de ferrugem. Se for cilindro de alumínio, pior ainda. Porque o cilindro, ele corrói muito fácil. Muita gente acha que alumínio não enferruja, não causa corrosão. Também tem corrosão. Se for um cilindro de alumínio que você possa fazer a substituição, ótimo. Se não for, descarta. Espero que tenha ajudado vocês em como avaliar uma arma usada. Geralmente as armas de PCP dão pouquíssimos problemas, pouquíssimos problemas mesmo. E os problemas, geralmente, quando acontecem, são vedações, tá? São vedações, são o-rings. que se a pessoa fizer a manutenção ou a revisão, não vai ter problema de cabeça, não. Mas tem que tomar cuidado com tudo isso que eu falei pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho